Achei a rua, molequeza. Achei. Encontrei! Agora eu vou atrás do japonês. Tô vindo na casa aqui do japonês. Cheguei. Eu nunca vim na casa dele. Primeira vez. E aí, maluco? Calma, cara. Levanta aí. Calma, cara. Levanta aí. O que você fez aquilo comigo? Como? O que você fez aquilo lá comigo? Quem que é você, mano? Quem que é eu? É o Renato, caralho, que você me traiu. Calma, cara. Vai, vira. Vira. Calma, porque você me achou, cara. É aqui que você mora? Mano, você já me falou onde você mora, velho. Não, mano. Vamos, vamos entrando pra dentro da sua casa. Vamos, cara. Vai. Onde você deixou a arma? Jogou no mato? Mano, eu perdi a arma, cara. Como assim você perdeu a minha arma? Ficou com o meu braço, cara. Olha lá, japonês. Onde você mora, cara? O que é isso? Você andou treinando com a minha arma? Não. Mano, se eu soubesse que você morava numa casa assim, eu teria dado minha moto pra você. Não precisava roubar e dar um tiro em mim. Mano, poxa. Eu tava com dificuldade. Cuidado com o prego aqui, mano. Porque é perigoso, né, cara. Então, tem que deixar o prego pra baixo. Bora aqui, mano. Dorma aqui, ó. Dentro desses pneus, cara. Nossa, cara. Eu tô pobre, mano. Cara, eu ia acabar com você, cara. Mas, olha isso. É a minha situação, cara. Que é verdade, hein? Pode levar a moto, cara. É lógico que eu vou levar a moto. A moto é minha? A chave tá lá, cara. Foi mal, cara. Pra que fazer isso comigo? Eu tava precisando, cara. Vai. Anda pra frente. Eu vou embora, cara. Mais um dia. Eu ainda vou vir aqui te pegar, cara. O que você fez comigo? Foi milantragem, viu? Agora eu vou ter que levar a moto e a bike. Eu não sei como. Meu Deus, se é que minha moto tá inteira. A gente tava me fuçando no motor. Tá inteira. Recuperamos a moto, caralho. Vai que eu vou ter que levar na mão. Aqui mesmo. Bora, não sei como que eu vou levar. Já sei. Bora, aí. Bora. Aí. Aí, rapaziada. Recuperando a moto. Aí. Pronto, pessoal. Recuperei aí. Meia moto. Felizmente, tive que pegar essa bike aqui junto. Mas recuperamos agora, hein? Ainda tá doendo a minha barriga. Mas agora vamos atrás do carrinho de rolemã. Tamo sem arma, mas... Faquinha tá afiada. É só recuperar o carrinho de rolemã, cara. Chega, velho. Vou guardar tudo pra dentro de casa e... Trancar as sete chaves, porque não dá mais, velho. É roubo atrás de roubo. Esse carrinho de rolemã vai ver.